Com quase 18 mil torcedores, o Botafogo foi para cima do Gama para buscar a sua classificação inédita à segunda fase da Série D. Vitinho, em cobrança de falta, bate a bola por cima do gol do Gama. O adversário foi assustar neste lance com o atacante Jonathan Reis, mas a bola explodiu contra a marcação. A grande festa botafoguense, muita gente apoiando o tricolor em busca de uma vaga inédita. Nesta bola, César Gaúcho manda por cima. Mais Gama no ataque. A zaga do Botafogo tenta afastar. Na sobra, Neneca garante com segurança. Guaru pega de primeira e manda por cima do gol. O empate sem gols vai classificando o Botafogo à próxima fase e fazendo a festa do torcedor nas arquibancadas do Santa Cruz. Na sobra de Alequito, o tiro sai por cima do gol de Neneca. Vitinho cobra escanteio na falha do goleiro. Quase, quase o Botafogo chega para abrir o placar. E assim termina a primeira etapa. Sem gols para Botafogo e Gama. No segundo tempo, o Botafogo foi administrando a vantagem e tentando escapar nos contra-ataques. Desta vez com o Francis. Ele passa pela marcação do primeiro homem e faz o passe para Samuel Santos. O lateral que entrou na segunda etapa cruza e a zaga corta para escanteio. Na cobrança, a confusão na área. E a bola vai sobrar mais uma vez com o Botafogo no chute de Daniel Bortes, que passa longe do gol. Gama no ataque, tentando a triangulação por ali. César Gaúcho tentando o corte na sobra. O Alequito bate no canto e Neneca pega sem problemas. Caio Juan bate para frente. A sobra de Francis, que bate contra a marcação. Mas é cortado o lance. Na sequência, o lance polêmico. Francis tenta uma bicicleta e o zagueiro se projeta para frente. O atacante botafoguense acerta o adversário e o ato entende que isso foi uma agressão. Com isso, o Francis recebe o segundo amarelo e depois o vermelho. É expulso aos 14 minutos do segundo tempo. Mais uma vez o lance e a expulsão do camisa 7 botafoguense. O Botafogo ficou apenas 10 minutos com um homem a menos em campo. Dudu Gago corta o contra-ataque, puxando o Diego Pituca e também vai mais cedo para o chuveiro. 10 contra 10 em campo e nesta falta, quase quase o Botafogo marca. Gama no ataque e na bola parada, o cabeceio que passa por cima. Agora a grande chance do Botafogo seria para matar o jogo. Vitinho puxando o contra-ataque, dois jogadores contra um. Ele não passa para o Diego Pituca e perde a chance de marcar o gol da vitória. Na sequência, um dos últimos lances da partida. Neneca pega e decreta nesse momento o empate sem gol que classifica o Botafogo à segunda fase do Brasileiro da Série D e dá início a uma grande festa nas arquibancadas do Estádio Santa Cruz. Com direito a bandeirão, com show de luzes, a torcida botafoguense comemora bastante a passagem do Pantera à segunda fase da Série D. Música